Música Conhecendo os meios execuções penais em meio fechado e semiaberto Partindo da página inicial do ambiente do perfil assessor, clique sobre o enunciado execuções penais em meio fechado e semiaberto. Observe que a página seguinte é semelhante à página do meio aberto, com as mesmas divisões e rotinas, ou seja, conclusões, cumprimentos e incidências de ofício. Em conclusões, as rotinas decisão, despacho e sentença. Com as classificações para análise, urgentes, devolvidas e conclusões. Nas colunas subsequentes, os números destacam quantos processos estão em cada situação específica. Abaixo, os incidentes de ofício, onde são anotados e verificados eventuais direitos em favor do apenado e também regressões de regime. Por exemplo, progressão para o semiaberto, progressão para aberto, livramento condicional, comutação, indulto, prescrição executória e término de pena, etc. Observe que estão divididos em duas classes distintas quanto a prazos e temporalidade. A vencer e vencidos. Todos esses incidentes aparecem na tela a partir dos lançamentos feitos pela Secretaria Judiciária na aba correspondente. Para verificar qualquer um destes status, basta clicar em cima do número correspondente. Tomemos como exemplo o número de processos com progressão para o regime aberto em vencidos. Clico no número 519, remetendo a outra página, a lista de todos os processos com progressão para o regime aberto vencidos. Para analisar um processo em específico, basta clicar no número do processo. Atenção! Nesta lista, o número do processo está do lado direito da tela. Esta análise de processo no CEU será assunto em outro tutorial. Atenção!